Música 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a alegria e a paz, o amor do Pai e a comunhão dos filhos santos deixam-nos sempre com Deus. Música 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 Queridos irmãos, amém, para celebrar o fundamento dos filhos santos que nos devem, que os filhos santos somos pecadores. Música 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 e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça como aqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Todos vós que tendes sede, vinda à nascente das águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem despesa vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo que não sacia. Prestai-me atenção e vinde a mim. E escutai a vossa alma viverá. Firmarei convosco uma aliança eterna. Com as graças prometidas a Davi. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Vós abris, Senhor, a vossa mão. E saciais a nossa fome. Vós abris, Senhor, a vossa mão. E saciais a nossa fome. O Senhor é clemente e compassivo. Paciente e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos. E a sua misericórdia se estenda a todas as criaturas. Vós abris, Senhor, a vossa mão. E saciais a nossa fome. Todos têm os olhos postos em vós. E a seu tempo lhes dais o alimento. Abris, Senhor, a vossa mão. E todos saciais generosamente. Vós abris, Senhor, a vossa mão. E saciais a nossa fome. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. E perfeito em todas as suas obras. O Senhor está perto de quantos o invocam. De quantos o invocam em verdade. Vós abris, Senhor, a vossa mão. E saciais a nossa fome. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos Irmãos, quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo ou a espada? Mas em tudo isto somos vencedores Graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo que nem a morte, nem a vida Nem os anjos, nem os principados Nem o presente, nem o futuro Nem as protestades, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separar-nos no amor de Deus Que se manifestou em Cristo Jesus Nosso Senhor Palavra do Senhor Aleluia 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 Nem só de pão vive o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca de Deus Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto Retirou-se num barco para um local deserto e afastado Mas logo que as multidões o souberam Deixando as suas cidades Seguiram-no a pé Ao desembarcar Jesus viu uma grande multidão E cheio de uma multidão e cheio de uma multidão e cheio de compaixão curou os seus doentes Ao cair da tarde Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe Este local é deserto e a hora avançada Mandei embora toda esta gente Para que vá às aldeias comprar alimento Mas Jesus respondeu-lhes Não precisam de se ir embora Dá-lhes voz de comer Disseram-lhe eles Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes Disse Jesus Trazem-nos cá Ordenou então à multidão Que se sentasse na relva Tomou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos ao céu E recitou a benção Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos E os discípulos deram-nos à multidão Todos comeram e ficaram saciados E dos pedaços que sobraram Encheram doze cestos Ora, os que comeram Eram cerca de cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Queridos irmãos e irmãs Celebramos o décimo oitavo domingo Do tempo comum E a liturgia da palavra que acabámos de escutar Convida-nos à contemplação Desse mistério eucarístico Que transformando as nossas vidas Renova a história do mundo Escutávamos por meio do profeta Isaías Esse anúncio Esse anúncio Feito a um povo Que no desespero Se deixa esmagar Pela tristeza Se deixa esmagar pela dificuldade Pelas contrariedades Ou pelas contrariedades Que os contextos Políticos Económicos Traziam ao povo E Isaías Quer muito Quer muito Quero muito Quero muito alimentar-nos Quero muito saciar Matar a nossa fome E saciar a nossa sede E se ainda vivemos Muitas vezes Dependentes De uma natureza humana À qual atribuímos Muitas necessidades Desnecessárias A verdade É que o que nós levamos Da nossa vida É os momentos De partilha uns com os outros Nesse banquete De Deus Que é a Eucaristia Um banquete Que se alarga Para a mesa Da nossa casa Porque é a mesa Que Jesus conviveu A maior parte Das vezes Com os seus discípulos E com todos E é à mesa Que nós também Nos encontramos Uns com os outros O que nós levamos Desta vida Não é o que amelhamos Sem partilhar Uns com os outros O que nós levamos Desta vida É a Eucaristia Partida e repartida Uns com os outros A nossa vida Lá em casa Partilhada Entregue A cumplicidade Da nossa Amizade À volta Da mesa A Eucaristia Tem mais Do que apenas A participação Neste altar Ela há de estender-se Para as nossas famílias Há de estender-se Para a nossa casa E daí Esta Narração Do evangelho De Mateus Que acabámos De escutar Onde Jesus Em primeiro lugar Se encheu De compaixão Por aquela multidão Estava tanta gente E Jesus Deixou Evidenciar No seu íntimo A mesma Atitude Do pai O querer Cuidar Do seu povo O querer Cuidar Dos outros O ter Uma atenção Debruçada Sobre aqueles Que mais Precisam E não é assim Lá em casa Que à volta Da mesa Nós nos detenhamos A cuidar Daqueles Que estão Tristes Olha lá O que é que se passa Olha lá Tu não queres Comer É assim Que Deus Cuida de nós Para que nós Possamos cuidar Uns dos outros É que Jesus Não Se limita A ter compaixão Esta atitude Da compaixão Daqueles que têm fome Torna-o Capaz De sair De si Para multiplicar Aqueles cinco pães E dois peixes Em favor De todos E ainda Sobrou E ainda Sobrou Nós às vezes Vivemos demasiado Centrados No amelhar Apenas Para nós Sem a Partilha Eucarística Autêntica Quem come Cristo Nesta altar Da Eucaristia Há de transformar A sua vida Numa vida Partilhada Com os outros Não pode viver Numa solidão Não pode viver Isolado Dos outros É que a nossa vida Torna-se Tão mais Extraordinária Quando partilhamos Com os outros Mais do que Aquilo que temos Os nossos bens A nossa A partilha Da nossa mesa Ou abrir A nossa mesa Aos outros A partilha De nós próprios Uns com os outros A partilha Da nossa amizade Dá-lhes Vós mesmos De comer Dá-lhes Vós mesmos De comer Tornamos-nos Também nós Tal como Jesus Participante Deste Cuidado Pelos que mais Precisam Também nós Nos tornamos Participantes Com Cristo Nesta missão De redenção Dos irmãos O que nos salva O que nos salva É a nossa amizade Partilhada O que nos salva É a nossa Eucaristia Vivida uns com os outros O que nos salva É a nossa amizade Porque isso restitui-nos A identidade De Coragem Para enfrentar A vida Por mais difícil Que ela seja Por mais Contextos De crise Por mais Dificuldades Económicas Que tenhamos O pouco De muitos É bastante Para o cuidado De todos Se nós Olharmos A realidade Global Onde Deus Providenciou Tudo o que era Necessário Para que nós Tivéssemos O suficiente Quando nós Nos confrontamos Com a discrepância Da fome No mundo E com O esbanjamento Das riquezas Nos países Civilizados Nós Não nos confrontamos Apenas com Umas decisões Políticas Que alguém Tomou por nós Nós confrontamos Com aqueles Que na nossa rua Têm necessidade E até que ponto É que eu sou capaz De lhe abrir a porta E de o convidar Para comer uma sopa Até que ponto É que eu sou capaz De Dar-lhe o pão Da minha mesa Isto é Eucaristia Isto é Ser cristão Dá-lhes Vós mesmos De comer Não estejam À espera Que Os Resis E os Subsídios Do centro Desemprego E Isso é tudo Poeira Para os nossos olhos O amor Autêntico Que nos salva Aquele que nos Restitui A humanidade Tal como Deus a chamou À existência É a amizade Que existe entre nós É essa Possibilidade De servirmos O outro De partilharmos Os nossos bens Dá-lhes Vós mesmos De comer E a Eucaristia É este centro Que vai moldando O nosso coração E a nossa vida Para que possamos Estender para a mesa Lá de casa O convívio Com todos Particularmente Com aqueles Que mais precisam Seremos sempre Hipócritas Na medida em que Comermos Cristo E não formos Cristo para os outros Seremos sempre Falsos Quando dissermos Que amamos A Deus Mas vivemos Com medo Do tempo Presente É Paulo Que o diz Aos romanos O que é que Nos pode afastar De Deus Nada Nem a doença Nem a tribulação Nem a dificuldade Se Deus Se Deus está Se Deus está Se Deus está Por nós Quem poderá Estar contra nós Que o medo Não nos roube A possibilidade De nos Partilharmos a vida Uns com os outros Que o medo De não termos Isto ou aquilo O medo De sermos acusados Disto ou daquilo Não roube A beleza De dois irmãos Que partilham Os seus bens As suas próprias vidas Queridos irmãos Irmãs Celebramos A Eucaristia É a verdade Mais absoluta Na nossa vida Por quanto Nos leva A comer Aquilo que somos O corpo De Cristo A Emiça Tem sentido Quando nós E só assim Tem sentido Quando nós Transportamos Para Cada hora De todos os dias O mistério Que aqui celebramos Um Cristo Partido E repartido Por todos De igual forma Que não se dá A meio termo Mas se entrega Todo Para saciar O nosso anseio De felicidade E de paz Que essa seja também A nossa intenção Da nossa vida O sentido Das nossas decisões Atento Aos que nas nossas ruas Precisam Saibamos partilhar Com os outros Da mesma forma Que Jesus Partilha connosco Celebremos A Eucaristia Que o Senhor Nos conceda Essa graça De participando Com Ele Neste mistério De amor Por todos os homens Colaborarmos Com Cristo Escutando Esta palavra Do Senhor Dá-lhes Vós mesmos De comer Se o Senhor Nos sacia A nós Partilhemos Nós As nossas vidas Uns com os outros E com todos Na construção Da paz Creio em um só Deus Pai Pai todo poderoso Criador do céu E da terra E da terra De todas as coisas Visíveis Salvação Desceu dos céus E encarnou-nos Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sob Ponce Pilatos Padeceu e foi sepultado Resuscitou ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está Sentada À direita Do Pai De novo Há de vir Em sua glória Para julgar Os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor Que dá a vida E procede Do Pai Do Filho E com o Pai O Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na igreja Una Santa Católica E Apostólica Professe um só batismo Para a remissão Dos pecados E espera A ressurreição Dos mortos E a vinda Do mundo Que há de vidas Amém Queridos irmãos E irmãs Imploremos a Deus Pai Todo-Poderoso Que tenha compaixão Dos seus fiéis E de todos os homens E mulheres Que não têm fé Dizendo com toda a confiança Ouvimos Senhor Ouvimos Senhor Pelo Papa Bento E pelos bispos Do mundo inteiro Para que saibam Incutir nos fiéis A certeza De que nada Os pode separar Do amor de Deus Oremos irmãos Ouvimos Senhor Pelos governantes De todos os povos Para que Deus Lhes dirija A mente E o coração Na luta Sem tréguas Contra a injustiça E a miséria Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Pelos homens E mulheres Desiludidos Da vida Para que descubram A força Da boa nova De Cristo E nela Encontrem a felicidade Oremos irmãos Ouvimos Senhor Pelos fiéis Que chegaram Ao fim da vida Para que Deus Os guarde Na sua graça E os receba No seu reino De paz Oremos irmãos Ouvimos Senhor Por todos nós Aqui presentes Para que Depois da nossa Peregrinação Sobre a terra Sejamos recebidos Nas moradas Eternas Oremos Irmãos Ouvimos Senhor Pelos nossos irmãos António Silva Lionel E sua família Albano Areias Alexandre Areias José Luís Cabo Conceição de Lourdes Moreira E seu marido Manuel Fernando António Nabais Borrego Lourdes de Jesus E seu marido António Mata Correia Maria Rosa Antunes Por todas as almas Do purgatório Para que a todos O Senhor Acolha na sua Eterna misericórdia E lhes conceda A abundância Da vida eterna Oremos irmãos Deus Clemente E cheio De compaixão Que velais Com cuidado Pelos homens E conheceis Tudo aquilo Que lhes falta Preparai os seus corações Para vos acolherem A vós mesmo Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Minha vida tem sentido Cada vez que venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois do nosso salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço este pão Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço o meu amor Minha vida tem sentido Cada vez que venho aqui E te faço o meu amor E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu E depois encheu E depois encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou o povo meu Eu te ofereço o meu pão Eu te ofereço o meu amor Eu te ofereço o meu amor Ora, irmãos Para que este meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor Os meus mãos Em sacrifício Para a glória Deu seu nome Para o nosso bem E para a nossa Sagrada Igreja Santificai, Senhor Estes dons Que vos oferecemos Como sacrifício espiritual E fazei de nós mesmos Uma oblação eterna Para a vossa glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor Nosso Deus Senhor Pai Santo Fonte da verdade e da vida É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças sempre E em toda a parte Porque neste dia de festa Nos congregaste na vossa casa Hoje A vossa família Reunida para escutar A palavra da salvação E participar no pão da vida Celebra o memorial Do Senhor ressuscitado Na esperança do domingo Que não tem ocaso Quando toda a humanidade Entrar no vosso descanso Então veremos O vosso rosto E louvaremos sem fim A vossa misericórdia Nesta feliz esperança Com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Cheio está nos céus e na terra Da tua glória Glória ao Sãnã O Sãnã O Sãnã O Sãnã O Sãnã Nos céus Bendito que vai Em nome do Senhor O Sãnã Nos céus O Sãnã O Sãnã O Sãnã O Sãnã Nos céus Vós Sãnã O Sãnã O Sãnã Nos céus Vós Senhor Sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença Em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que Nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue De Nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que Ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu E deu aos teus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue da nova e eterna Na aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória Mistério da fé Mistério da fé Proclamando-nos A vossa A vossa ressurreição Celebrando agora Senhores O memorial da morte E ressurreição De vosso filho Nós vos oferecemos O pão da vida E o cálice Da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste À vossa presença Para vos servir Nestes santos mistérios Humildemente Vos suplicamos Que participando No corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja Dispersa por toda a terra Tornai-a perfeita Na caridade Em comunhão Com o Papa Bento O nosso Bispo Patriarca José E todos aqueles Que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz Da vossa presença Tendo misericórdia De nós Senhor E dai-nos a graça De participar Na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E Rainha dos Apóstolos Os bem-aventurados Apóstolos E todos os santos Que desde o princípio Do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos Os vossos louvores Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém Unidos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todo o mal Senhor E dai ao mundo A paz Em nossos dias Para que ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres Do pecado E de toda a perturbação Nem quanto esperamos A vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso Salvador Ó Salvador Senhor Jesus Cristo Que dissestes Aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé Da vossa igreja E dai-lhe a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém A paz Esteja sempre convosco O amor de Cristo Saudai-vos Na paz de Cristo Paz que esteja contigo também Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós Tente a piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente a piedade de nós E de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vais-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A paz e a paz Senhor De tu casa Que tirais o pecado do mundo E da minha praia Dizai-nos a paz Deus Lois A paz Ou A paz 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna. Os pobres e oprimidos encontram em Cristo a sua cisterna. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente para sempre a jorrar. Quem bebe de Jesus Cristo torna-se nascente para sempre a jorrar. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Quem bebe de qualquer fonte sempre terá sede no seu caminhar. Reflexos tão distantes de reflexos tão distantes de um dia. Que nasceu em nós e não terá fim. Porque sabemos que uma nova vida daqui partiu e nunca mais acabará. Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Que o dia acabará Fica junto a nós Em breve desce o sol Se estás entre nós A noite não virá Mar se espraia infinitamente O vento soprará e abrirá Os caminhos escondidos Tantos corações hão de ver o mar Nova luz clara Como uma chama De onde passa queima O teu amor Por esta terra invadirá Fica junto a nós Em breve desce o sol Fica junto a nós Que o dia acabará Fica junto a nós Em breve desce o sol Se estás entre nós A noite não virá Oremos Oremos Renovais com o pão do céu Filho e Espírito Santo Amém E deem paz Construí a paz Uns com os outros E com todos E o Senhor vos acompanha Deus graças a Deus Cheios da tua alegria Olá Olá Para ti vamos cantar Cairá a injustiça Olá Para ti Oremos Oremos A paz Desde os montes Até aos vale Até aos vale Louvor A ti Senhor Desde os céus Às nações Tua glória Está a brilhar Uma luz brilha das trevas A cruz vamos contemplar Que esta glória enche a terra Como a água enche o mar Desde os montes Até aos vales Um louvor a Ti Senhor Desde os céus Às nações Tua glória Está a brilhar Aleluia 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 Desde os montes até aos vales O louvor a ti, Senhor Desde os céus Às nações Tua glória está a brilhar Tchau 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 Tchau